Música Continuamos comemorando os 50 anos de Nilson Borges no Atlético Paranaense. A surpresa desta vez foi do elenco principal. Nilson estava no estádio com o Neto, acompanhando o treino e também trabalhando como auxiliar técnico. Até que recebeu essa homenagem. Música A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história que foi formada há muitos e muitos anos por o senhor. Tenho o maior respeito do mundo. Continua com a gente por muitos e muitos anos. Muita felicidade com o senhor. Aqui é o nosso presidente. Obrigado. Aplausos Aplausos Otrude Ocorre Otero, você está quieto, o carboleco. Eu estou preocupado. Aplausos 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 Sem dúvida eu não esperava, pensei que fosse até alguma brincadeira com eles, mas não foi não e eu quero agradecer principalmente aos jogadores, ao Diniz, ao pessoal todo por essa homenagem. Eu agradeço muito, estou muito contente, fiquei muito contente, muito satisfeito com essa bonita homenagem com essa camisa que eu ganhei. Quando eu entro nesse estádio aqui eu começo a lembrar o que era e o que é hoje e também tem lembranças bem antes ainda, então a gente sempre guarda e é gostoso, saudades, é gostoso. É uma coisa que passou para a família, né, porque nesse caso a gente vê que o neto é corujo. Ah, é. A camisa que eu ganho ele já passa a mão, não quer saber, mas ele está aí todo jogo, ele não perde um jogo, então é até gostoso que o neto puxou o avô, né. A família rubro-negro. A família toda rubro-negro. É, ele merece. O neto, ele é um símbolo para a gente aqui dentro, né, todo mundo tem o máximo de respeito, né, da nossa parte e da parte dele também. A gente fica feliz em fazer parte de uma história que foi formada por grandes jogadores como ele, né, são muitos também. Então é gratificante fazer parte de um clube que teve formação assim e a história do Atlético é grande por causa dele. A gente fica feliz em fazer parte de um clube que teve formação assim e a história do Atlético. Obrigado.